A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Inesquecível Eu vou mostrar só um trechinho do que eu preparei pra vocês hoje A CIDADE NO BRASIL Vamos iniciar diferente Cumprimente a pessoa do seu lado Abrace seus amigos E vivam o hoje Afinal de contas O amanhã é apenas uma promessa E aí? Bora começar? Vocês estão preparados? Vocês estão realmente preparados? Então contem comigo 5 5 4 3 2 1 Victor do Carmo